Dá pra me rushar nesse agar rapidinho? Na direita, na direita Não, tem dois, tem dois Tem dois dando cover Tem outro, tem outro lá no canto Cara, até quitou Foi pra quitar mesmo Tem outro no canto ainda? Tinha, ele saiu, se pá Tô dando cover no escada, Guto Vai, tô cravado na direita, Thiago Tô dando cover nas suas costas, Guto Ah, tem Quando eu fui olhar pra você, eu tomei